Ela diz que não liga pra gripe, viveu no Recife dos 11 aos 14, nunca teve pose Depois sobrai bom pessoa e lá viveu até os 21, sempre na gira Tanto rola é por mão na ira, diz que para o ano vai estudar italiano E aprender a fazer sapatos como Daniel Day-Lews Hoje tem um canal de maquiagem no Youtube, vídeos com mais de um milhão de views Ela ainda pensa em ser diplomata, estudar no reino branco, sonhos internacionais Ela veio deslizando como uma Ubermóvel, de Uberlândia, de Uberaba, de Ubertaxi Ela nunca diz de onde vem, curte pop, punk, bandas de nomes bizarros Mas pelas amigas topa ir no Vila Mix Ela foi cinéfilá só e ao Belas Artes Mas agora se contenta com a Netflix Ela nunca diz de onde vem, ela nunca diz pra onde vai Eu acho isso lindo nela Ela nunca diz de onde vem, ela nunca diz pra onde vai Eu acho isso lindo nela Ela foi a Dublin estudar inglês e trabalhou num hostel de gerente Gosta de lidar com gente Teve uma fé com o baterista de uma banda indie sem bris e mais Mas já deu um tchau, voltou Ela adora rock e brazo com a bandas antigas Tipos secos e molhados, o terço e mutantes, uau Gosta de poetas que ninguém ali conhece Chico Albino, Nicolás, Berca, Casu e Chacal Ela nunca diz de onde vem, ela nunca diz pra onde vai Eu acho isso lindo nela Ela nunca diz de onde vem, ela nunca diz pra onde vai Eu acho isso lindo nela Leve, como leve, pluma, muito leve, ela pousa Muito leve, leve, pousa Eu acho isso lindo nela E agora vai